Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje trago uma atualização mensal clássica aqui do clube sobre a Caixa Seguridade, mas com uma notícia relevante e importante. A Caixa vai compor a nova carteira teórica do Ibovespa, junto com a Auron, junto também com a Santos Brasil. Isso traz mais liquidez, fundos passivos, ETFs ali, vão estar investindo nela de maneira passiva. Mais liquidez, mais interesse, vamos falar sobre os fundamentos, os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. E no final eu comento um pouquinho sobre múltiplo, dividendos, tem dividendos para novembro, o Tata Corte, gravo para vocês no início de setembro, então falta um tempinho ainda. Rentabilidade versus BB Seguridade e no final análise gráfica. Pessoal, essas serão as pautas aqui do vídeo sobre a Caixa Seguridade. Se você é acionista, já manda bala no like e deixe seu comentário sobre o que você está achando desse ano dos resultados da Caixa, que logo, logo a gente comenta, estão bem sólidos, um crescimento um pouco menor do que o ano passado, mas já previsto em guidance. Temos aí o não recorrente das enchentes no Rio Grande do Sul. Inclusive, ondas de calor são esperadas aqui para esse fim de ano, então você nas elétricas, principalmente nas geradoras de energia, fique ligado, ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos, porque eu vou falar sobre Eneva, vou falar sobre Eletrobras, sobre Copel, que são as mais beneficiadas nesse momento. até minha Engie acaba sendo. Pessoal, terceira prévia do Ibovespa, confirma, as carteiras teóricas se modificam, se não me engano, de 3 em 3 meses. Então, a nova prévia da carteira já inclui Aurem, Caixa Seguridade e Santos Brasil. Três small caps que tendem a ganhar muita liquidez. Pessoal, desempenho comercial da Caixa Seguridade esse ano, a despeito da expectativa que nós tínhamos, IRB, Caixa, BB Seguridade, em relação aos eventos, climáticos do Rio Grande do Sul, conseguiram mitigar bem. São grandes players, Banrisul também, mas esse tipo de consequência a gente deve colher nos resultados, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, nos próximos pelo menos dois trimestres. O fato é, Caixa vai bem, Caixa cresce. Isso é importante. O que pode mitigar em algum momento? Algum tipo de preço. Então, o valor da Caixa continua estupendo, agora com mais liquidez do Ibovespa, melhor ainda, mas os preços dos ativos podem se sentir por um risco sistêmico, uma crise, uma recessão, etc., mas também por um resultado onde o armário ali, quando abrir, a porta do armário abrir, e a sinistralidade saltar muito. A gente vê os índices de sinistralidade, todos com potencial de aumento. E vocês podem colocar ali, nas justificativas, principalmente aqui no habitacional, impacto pelos eventos climáticos, a sinistralidade seria de 38%. Na visão que considera sinistros retidos, líquidos e de resseguros, na visão que desconsidera os sinistros relacionados ao IRS, o indicador do segundo trimestre de 2024 seria de 30,4%. Então, o que representou o Rio Grande do Sul no seguro-habitação da Caixa de Seguridade? Algo em torno de 8 pontos percentuais. Então, a Caixa dentre as seguradoras e talvez dentre as empresas que tinham a sua operação mais conectadas com o Rio Grande do Sul, foi a que mais apontou impacto. Ela foi a que mais apontou impacto. E vocês podem olhar para esse impacto em todas as linhas. Na sinistralidade total, vamos colocar aqui, sinistralidade total do ramo de seguros foi de 59,4%. Na visão normalizada, que considera a distribuição dos sinistros de prestamista, de acordo com o período de ocorrência e sem os efeitos do Rio Grande do Sul, o indicador seria de 24,2% e 23,2% no acumulado. Então, a Caixa foi a que dobrou o seu índice de sinistralidade. Então, ela colocou ali o que aparentemente me parece, todo o interior do armário ali. Quando a gente abriu, a gente não vai ter nenhuma grande surpresa nos próximos trimestres. Vocês podem ver isso nas outras seguradoras, na Porto e também na B Seguridade, mas na Caixa, eu acho que agora a gente vai ver isso diminuir, mas pode, em algum momento, pessoal, ser um setor que o mercado dê de ombros ali por colher certos impactos que podem aumentar. A gente pode ter surpresas daqui para frente. No mais, o resultado, pessoal, da Caixa, a gente começa a ter 2024 como um bom experimento de pausa de crescimento ou crescimento muito baixo em relação ao ano passado. O ano passado, 3,5 bi, quase 3,6 bi. Esse ano, a projeção está na casa dos 3,4, talvez 3,5 de novo. Então, você olhar para os dividendos, principalmente uma seguradora de uma large cap, como ela é, utiliza, ainda é small cap dentro da capitalização, mas uma large cap na economia real, utiliza ali a rede Caixa dos bancos, que é a maior rede da América Latina, por sinal, para distribuir os seus produtos e também trabalha como uma holding. Assim como a BB Seguridade, tem produtos da Caixa em tudo que é banco corretor. Isso é importante saber que esse ano aqui a gente pode ter um teto dos dividendos. Esse teto já é maior do que 2023. 2023 foram pagos R$1,01, clássico R$1,00, a gente falou muito aqui no canal, e 2024 já R$1,08. Se você me perguntar, devemos esperar mais um dividendo, pessoal? Talvez. Mas eu teria já esse 6,60%, como ali a marca registrada de um ano que está muito parelho em relação ao crescimento do ano anterior. logo a gente pode começar a olhar para R$1,04, R$1,11, R$1,10, R$1,08, como sendo uma média para o seu preço teto. Então pegar ali o preço teto dos últimos 3 anos, pessoal, você vai ter um crescimento interessante ali e o seu yield ainda é abaixo de 6, R$5,61. Mas pegar um preço teto em relação aos 12 últimos meses, não. Aí pega o melhor parte de 2023 e o adiantamento que ela já fez em 2024 do dividendo que será pago lá em novembro, com data costa dia 4 de 11. Anotem, 4 de novembro, valor de R$0,23. Então o que eu faria aqui? A continha de padeiro mesmo. Então entre R$1,00 a R$1,08, você considerar isso para os próximos 12 meses, 12 a 18 meses, eu acho correto. Vamos colocar aqui R$1,01, que era o ano passado, a gente vai lá para os 14, não, lá para os R$16,80. Então você considerar que R$16,80, pessoal, é um bom preço teto para o curto prazo, a gente que está aportando de hoje a 2025 inteiro, olha, R$16,80 é um bom preço teto. Quem acha que não, ela vai passar, vai pagar R$1,50, R$1,30, R$1,20, já nesse ciclo econômico, vamos assim dizer, eu não acho, porque eu acho que a gente, nossa economia vai ficar por um bom tempo, pessoal, R$2,2,3, eu só torço que não venha uma recessão, certo? É só isso que eu torço, igual a 2015, R$16, eu torço que desacelere ali para os seus R$1,5, esteja, R$1, mas não vire negativo. Esse é o grande desafio dos aportes, tá? Eu vou falar isso logo, logo na parte técnica, mas preço teto R$16,80, acho que está bem servido, não é uma empresa barata, 14 vezes lucro, 3 vezes, quase 3 vezes, não, 3 vezes e meia PVP, então não está descontada, o preço lucro está no seu recorde, por quê, pessoal? As ações continuaram subindo e o lucro cresceu menos e tende até diminuir, regredir esse ano devido aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, certo? Feito isso, pode-se ter por valuation um shortzinho, uma venda nos papéis da Caixa? Pode. Pode-se ter por um resultado alguma surpresa do evento do Rio Grande do Sul? Pode. Portanto, você, acionista da Caixa que investe todo mês, pessoal, talvez seja interessante guardar ali 1, 5% dos seus aportes mensais na Caixa, guarde esse cascalho para uma ordem se a Caixa cair 5, 10, 15%, por exemplo. Pode ser que ela venha a cair, tem alguns eventos ali propícios para isso, tá? Cúrbio de juros abriu, Caixa subiu, então seguradoras, pessoal, é um ativo, é um setor que vai te deixar mais resiliente, por isso que o Barce fala de setores perenes, seguradoras são, não é tão interessante ser cliente, mas é ótimo ser acionista, né? Pois bem, Caixa de Seguridade do IPO para cá versus BB Seguridade, pessoal, está numa briga danada, tá? BB Seguridade subiu 98% do segundo semestre de 2021 para cá, segundo semestre de 2021, topo do Ibovespa até três semanas atrás. 98 BB Seguridade, 93 caixa, já contando dividendos. CDI, quarentinha, IMAB, inflação, 27, tá? Então, você está batendo tranquilamente fazendo a última parte, análise gráfica, pessoal, eu coloco aqui preço teto atual, os 12 meses, está em 18, tá? Mas, eu vou fazer para vocês aqui, ao vivo e a cores, os 16,80. Eu acho que você vai estar bem servido desse preço teto atual, 16,80. Vamos colocar assim, preço teto moderado, né? Conservador, pode ser? Conservador, para os próximos 12, 18 meses, segundo o meu cenário, cenário macro, tá? De crescimento do país, crescimento operacional e financeiro da companhia. O aumento dos juros que nós estamos prevendo aí para setembro é interessante. A bandeira vermelha nível 2 de energia elétrica vai fazer, vai sacramentar esse aumento da Selic? Me parece que sim, pessoal. Então, olhar com carinho para elétricas e financeiro em setembro me parece primordial, primordial para você que tem essa composição na sua carteira, tentar ali ter um carinho maior para essas empresas porque elas podem espichar, elas podem espichar. Então, R$16,80, R$18, alvo, pessoal, quando a gente vai aqui para o desconto, R$14, R$14, R$14 para baixo, tá? Ponto final, não é os R$16, não é os R$15, pessoal, o desconto da caixa está em R$14, R$14, R$12,21, R$12,84, R$12,52, tá? Então, nesse momento, eu só guardaria um cascalinho, 5%, 10%, 1% a 5%, a depender aí do seu cenário econômico, do seu ciclo, para uma ordem que de repente passa com que dois meses, três meses de caixa lateral ou queda, como ela teve recentemente, você consiga comprar bem. No mais, um grande abraço, obrigado pela companhia, tchau, tchau.